Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu estou aqui novamente pra fazer loucura pra vocês. Como vocês podem ver aqui na minha Steam, acabei de vender uma Pandora por 3.168 reais. Na verdade, vendi por 3.400, a Steam pegou a taxa dela. Resumindo, eu vendi uma luva de 4.000 reais praticamente e recebi na minha Steam 3.100 e pouco. Vocês vão falar, Saulinho, você é doido. Não, mano, hoje eu vou conseguir um profite maior que esse. Olha só, acabamos de receber o sub do GoodRTT. Tamo junto, obrigado pelo sub, lindão. Como vocês acabaram de ver, teve sub, então estamos em live. Pra você que não segue ainda, twitch.tv barra Saulo. Estamos em live. Todos os dias, já acompanha lá. Agora, nesse final de ano, vamos ter live até o dia 30. Dia 31 não teremos live. Dia 1º voltamos. Dia 1º ou dia 2º, né? Vamos ver certinho esse negócio. Todos os dias lives e todos os dias sorteios de facas pra vocês. Fiquem ligados. Ó, Truítos mandou 100 bits também. Tamo junto. Vou, inclusive, agora, antes de qualquer coisa, mandar um salve pra galera do chat, meu, aqui, ó. Um salve pra todo mundo. Tamo com 1.300 pessoas aí. Salve, 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 salve pra geral que tá aqui no chat. Tamo junto, meus lindos. Vocês são pica demais. Tô fazendo essa live no dia 28. Provavelmente esse vídeo sai hoje mesmo, dia 28. Vamos que vamos. E além de tudo isso, galera, além de abrir tudo isso daqui em estrela, em caixa e estrela e tal, meus, R$3.172, eu ainda vou depositar na conta do Javão. Por quê? Pra quem não sabe, na Twitch tem um tipo de donate que é bits. E eu falei que eu iria depositar 100 dólares na conta de algum inscrito pra quem mandasse mais bits na live de hoje. Então, eu vou chegar. Depois que eu abrir essas caixas lá na Steam, eu vou entrar na conta do Javão, que foi o top bits da live de hoje novamente. É a terceira vez que ele ganha o top bits. E vou depositar 100 dólares utilizando o cupom SALLO. S-A-O-L-L-O. Obviamente utilizando o cupom SALLO. Por quê? Porque dá 35% de bônus no depósito. Vale muito a pena utilizar o cupom SALLO. E além disso, você ainda participa do sorteio mensal. O sorteio mensal é desse Canivete Borboleta Teia Ruba no mês de dezembro. E vai ser sorteado no dia 1º de janeiro. Dia 1º de janeiro começa outro sorteio. Então, vale muito a pena utilizar o cupom SALLO. Além de ganhar uns 35% de bônus, além de participar do sorteio mensal, você ainda pode gerar a sua rodada de bônus gratuitamente. E ver o que você vai ganhar e ver se vale a pena depositar ou não pra resgatar essa recompensa. O link do CSGO.net tá aí na descrição, fechou? Agora, vamos lá pra dentro do jogo, irmão. Que a gente tem estrela pra gastar, hein? Hoje a gente vai comprar estrelas e vamos em busca da AK-47 X-Ray. Sim, a gente vai gastar essa grana, boa parte, pra tentar conseguir essa X-Ray. Vamos fazer o seguinte. Vamos comprar 400 estrelas de uma vez, mano. 400 estrelas de uma só vez. A gente vai abrir as 400 numa lapada. Numa lapada só. E vai ser tudo no modo rápido, rápido do céu. Mil reais, irmão. Vai ser tudo numa lapada. Hurtado, show. Obrigado pelo sub, lindão. Chuva de corações. Quem tá confiante? Quem tá confiante, digita um. Quem tá confiante, digita um, irmão. Obrigado pelo sub também. S, é, Zestim. Zestim. Tamo junto, vamos que vamos. 400 estrelas e foi. Vamos abrir aqui tudo na X-Ray, no modo rápido, porque senão a gente fica até amanhã aqui. Até amanhã aqui, bora. Lembrando, quem tá assistindo a live agora, tem sorteio de faca no final da live. Exclamação sorteio pra você participar. Mano. O Adriano, isso aqui vai demorar. Coloca, faz aí um time-lapse. Brum, deu comprando um monte de uma vez. Até a hora que eu for ver tudo dentro do inventário. 4, 5. Acabou as estrelas. Vamos lá. 100 novos itens no inventário. Bora. Não, não. 1, boa. Já veio 1. Mano, na terceira já veio 1 Profit. Cipá que a gente já recuperou os mil reais. Já recuperamos os mil reais que a gente gastou, Cipá. Dá-lhe, vamos. Bora, bora. Bora. Quero mais, quero mais, quero mais. Opa, glockzinha safe. Ó, tudo nas primeiras 20, mano. Boa, abrimos 20 aqui. Joshoni, obrigado pelo sub, lindão. Chuva de corações aí no chat, rapaziada. Opa, essa daqui é legal também. Bora. Bora, 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 bora. Eu quero a X-Ray. Uh, boa, mais uma, irmão. Mais uma rosa. Mano, é a X-Ray que tá faltando agora. Cadê a X-Ray? X-Ray, 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 X-Ray. Vem X-Ray, vem X-Ray. Vem X-Ray. Vem X-Ray, bora. Já foram 60. Opa, mais uma rosa. Mais uma rosa, irmão. Mais uma rosa, irmão. Bora, bora. Três rosas já. Vem X-Ray, caralhos. Só mais 15. Ai, meu Deus. Não, não veio X-Ray, galera. Mas, ó, fica vendo. Essa Alpe vale 773 reais. A Glock vale 150 reais. A Mac 10 vale 1.100 reais. A outra Mac 10 vale 750 reais. Então, mano, 750 com mais 1.100... 1.850 com mais 150, 2.000. Com mais 770, 2.773 reais, irmão. 2.773 reais, irmão. Dá-lhe, dá-lhe, caralho. Obrigado pelo sub G-B-R-L-1311. É um dia, eu tô chupo de corações. Tá errado? Tá errado esse cálculo meu? Ou tá certo? Espero que esteja certo. Eu vou abrir mais. Vamos em busca da X-Ray, irmão. Vamos, vamos. Vamos comprar mais 400 estrelas. Bora. Uma. Vamos. Vamos que vamos. Timelapse de novo, Adriano. Senão a galera vai ficar doida. Timelapse, Adriano. E vamos. Vem. X-Ray. X-Ray. Acabou. Bora. Nas 10 primeiras, nada. Caralho. Nas 20 primeiras, nada. Tô ficando com medo. Nas 30 primeiras, nada. Boa. Boa, boa. Mas nas 40 primeiras, nada. Praticamente, o Luri vale o quê? Uns 100 reais. Bora. Nas 50 primeiras, nada. Nas 60, nada. Não é possível, mano. 70, nada. Ai, meu Deus. Boa. Uma Glock. Nas 80 primeiras, nada. Caralho. 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 Fomos muito de F nessa. Na primeira, a gente profitou muito. Nessa, a gente foi muito de F. Vamos ver quanto que vale essa Galil. A Galil vale 120 reais. A Glock vale 160. Caralho. Fumo de F. Tô até com medo de comprar mais mil, mano. 400 estrelas. Bora. Adriano, manda aquele time-lapse que só você sabe fazer, irmão. Bora. Vai vir uma Alp Field Tested. Se vier Alp, tá bom. A gente recupera, pelo menos, né? Vem. Bora. 100 skins. Primeiras 10. Vamos ver. Nas primeiras 10, nada. Nas primeiras 20, nada. Nas primeiras 30, nada. Nas primeiras 40, nada também. Nas primeiras 20, nada. Nas primeiras 20, nada. Nas primeiras 20, nada. Opa, mais uma Glock Franklin. Ok. Nas 60, duas Glock Franklin, né? Que bom. Nas primeiras 20, nada. Oite... Opa! 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 Alpera! God! God! Boa, boa, boa. Pelo menos não foi F total isso aqui. Primeiras 90. Nas primeiras 100. É isso, é isso. Ganhamos duas Franklin e uma Alp. A Alp, pelo que eu vi, pela minha experiência em Float, aparentemente está Field Tested. Exatamente, fio de tese. Vamos ver quanto que vale ela. 770 reais. Cada uma das Franklin vale 186? Então, tá. Tá, galera? Ainda estamos com 150 reais. 150 reais dá pra gente comprar 50 estrelas. Vocês acham que dá bom? Só que agora a gente vai no modo normal mesmo. Tá faltando um pouquinho mesmo? Não. Caralho, que eu vou no modo normal. Bora ver. Fumo de F. Vamos ver quanto, no final das contas, que saímos do CSGO, da Valve, né? Selecionar todos esses daqui. E a gente ganhou até essa daqui, ó. Essa daqui eu já tinha. Foram 29 itens que a gente resolveu ficar. E vamos ver quantos reais vai dar no final das contas aqui em cima. Mano, 4.500 reais. Aliás, com a comissão da Steam, se eu quiser vender tudo isso aqui, eu vendo por 4.000. A gente recuperou praticamente a luva. Tudo em skins, né? Tudo em skins separadas. Eu diria que foi God. Agora, rapaziada, vamos entrar aqui na conta do Javão pra depositar. Rapaziada, estamos aqui na conta do Javão, que foi o Top Beats da live de hoje. O Top Beats da live de hoje, até a 1h30 da manhã, ganhou 100 dólares. Então, eu vou depositar aqui na conta do Javão, com o código promocional Saulo, S-A-U-L-L-O, 100 dólares. 100 dólares, vai virar 135 dólares, porque tá usando o cupom Saulo. Pra você entrar no CSGO.net, o link tá aí na descrição. Eu vou depositar pelo meu cartão de crédito. Entrou já 135 dólares na conta do Javão. Vamos ver o que tinha aqui no well dele. Ah, não vale a pena essa daqui. Vamos fazer, abrir uma roda de bônus. Uma rodinha de bônus. Lembrando, todos os dias vocês podem abrir essa roda de bônus grátis. Opa, ganhou uma free skin. Uma skinzinha de graça. Pra obter, ele precisa depositar 2 dólares. Tá, daí vale a pena, né? Depois, quando você for depositar, você ganha essa skinzinha, irmão. 135 dólares. Mano, eu abri contas na caixa... Eu vou abrir contas. Eu abri caixas na conta de um outro e descrito. Essa Happy New Year deu um profite legal. Então, eu vou começar abrindo 5 caixas da Happy New Year. Que é a caixa da semana, né? Tá entre as caixas da semana aí. E estamos na semana do ano novo. Padrão. Ó, veio uma decimator. Duas discoteques. Esse pack deu 17. A gente gastou 20. É, 20. Não foi total preju, né? Essa semana, o CSGO.net tá com 50% de desconto em todo o site. Ó, ele mandou a cal. Ó, abre 3 caixas do Cherry, uma do BRD e o resto do jeito que você quiser. Vamos lá. 3 caixas do 2K. Vamos que vamos. 21 dólares. Dá ali, dá ali, dá ali. Veio uma discoteca e duas... Sai, que só acho que não deu muito bom. 12 dólares, né? Não deu muito bom, não. Uma do BRD, você falou, né? Vamos abrir 3 do BRD também, que eu tô achando que vai dar bom. Bora. Ó, veio uma 15 hard, né? Uma file 7. Pode ser que dê bom, sabe? 7, 3, 4, 15. A gente gastou 19. Tá. Ó, a gente tá com 74 dólares. No inventário, 44. Então, 125, né? Perdemos 10 dólares até agora. 10 dólares até agora. Fazer o seguinte. 74 dólares. Tem como a gente abrir, sei lá, umas 5 bitcoins? Vai dar 15 dólares. Tomara que, tipo, venha uma faquinha, né? Isso aí, profite pra caramba. Mas não, veio duas. Alpo Fogo... É, não sei se vale. Cada Alpo Fogo vale 3. 1,70. É, 8. Não, a gente gastou 15. Mano, eu vou abrir 10 vezes... Eu vou arriscar. Vou arriscar, Javão. Vamos abrir 10 vezes essa New Year Gifts. Pode vir umas skinsinhas assim, ó. Show de bola. Bora, Javão. Confia, Javão. Bora. Vai vir a USP que o conforme é de pano aí. Será? 4, 3, 4, 7, 7, 48. A gente gastou 66, tá? Se a gente vender tudo que tem aqui no inventário, temos 93 dólares. O Javão, pelo que eu conheço, ele ia mandar eu vender a porra toda e tentar abrir alguma coisa louca. O Javão, galera, pra quem não sabe, ele já ganhou uns bagulhos tão absurdos. Inclusive, ele trocou de inventário. Ele tá com o inventário todo amarelinho, irmão. Ele ganhou aí... Tem até vídeo no canal dele ganhando essa Alpe falha de contenção. Ganhou luvinha. Agora, o inventário tá louco, hein, Javão? Trocou as skins tudo lá pela faca, tá louco. Cê é louco. O inventário dele tá muito, muito insano. Ele não... Ó, ele tá com uma Alpe, já tá com a AK, já tá com a M4. Porém, eu acho que dá pra pegar uma M4 até melhorzinha, né? USP. Ele tá sem USP nenhuma. Vou tentar pegar uma USP pra ele. Vamos vender tudo e vamos tentar pegar uma USPzinha pra ele. A gente depositou 100 dólares. Estamos com 94. Não tá, tipo, mal de todo, não. Pode ser que venha um Profit louco. Vamos ver uma USPzinha. Tem nenhuma... Ó, tem a USP Nova. USP Nova. Essa USP aqui é maneiríssima. 5 dólares vira 10, ó. Safe. 5 dólares vira 10. Orion é melhor. Verdade, tem a Orion, mano. Tem a Orion. Será que 7 dólares vira 15? Vamos ver. Parou, 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 parou. Ai, não. Não vira. Vamos tirar aquela USP lá mesmo. Não vamos ficar tentando fazer loucura, não. Vamos tirar lá. Vamos abrir 10 da do 2K que ele gosta pra caralho dessa caixa. Por que que ele gosta pra caralho? Porque ele ganhou uma OP Containment Breach de 80 dólares nessa caixa de 7. 7 dólares plus. Então vamos, vamos. Tá, 10 caixas do 2K. Aí. Fala. Fala. Veio uma Wildfire. Resta saber quanto que vale. 46. 16. Mano, a gente gastou 70. Também 87. 87. Safe do safe. Voltamos pra 97 doll. Já temos, ó. A USP eu vou pegar pra ele. Vou pegar o Wildfire também. Depois ele vê o que ele faz com esses negócios. A gente vender tudo. Ele tem 97 com mais 11. Retira a ALP e a USP. Isso. Já vão. Já vão. Foi convertido, galera. Todo mundo manda aí cruzinha no chat. Foi convertido. Retira a USP. Retira a ALP. Essa ALP e o Wildfire combina. Ih, fala dela. Fala dela. A ALP e o Wildfire não tá disponível para ser retirada. Ai, que maldade, cara. Escolhe uma dessas aqui, ó, Javão. Qual que você quer? M4 Asimov é linda. É verdade. Essa M4 Asimov combina com o inventário. Uma branca com laranja. Esse inventário é amarelo. Laranja é parecido. Eu tiraria essa M4, porque aquela M4 Asimov. Ele escolheu justamente ela. Quê? Nem fudendo. Alguém pegou a M4 Asimov antes do C, Javão. Cês tão de sacanagem. Ou a Neonor. Pegaram também. Nem fudendo. Vamos tentar tirar de novo. Acho que agora vem a ALP. Vamos fazer aqui, ó. Vamos vender tudo aqui. Porque ele falou pra vender o resto. Daqui a pouco a gente tenta tirar ela. A proposta não é mais válida? Como assim, irmão? Ah, não. A USP foi de... Ah, não. O Javão já aceitou. O Javão já até aceitou a USP, irmão. O Javão tá ligeiro lá no inventário dele. A USP vale 50 reais. Tá. Ainda temos 52 dólares. 52. Dá pra gente abrir? Dá pra abrir uma Magic. Mas a Magic eu tenho quase certeza que vai vir aquela cá. Ah, essa Best in Class é legal. Dá pra abrir 5 vezes ela. Sahar Profit, ó. Tão falando pra gente abrir essa caixa aqui, ó. Sahar Show. Dá pra abrir 10 vezes, vamos. Sahar tá baratinha. Tá 1,50 porque o site tá com 50% de desconto inteiro. Bora. 10 vezes a Sahar. A gente gastou 15 dólares. Essa P250 até vale um pouquinho. Ó, 106 Profit. Profit, Profit. Ó, tão falando pra abrir a Bitcoin. Quanto tá valendo a Bitcoin? 3. Mano, a gente já abriu o Bitcoin. Hoje deu ruim. Vamos abrir só 2. 2. Eita. Aumentou o preço da Bitcoin. Mas deu ruim. Deu ruim, eu acho. Mano, tem a caixa do Pedrinho. Que custa 4,65. Dá pra abrir 10 vezes ela. Vamos. 10 vezes a do Pedrinho e ver qual que é da fita. Bora. Bora. Fé. Fé no Pedrinho. Pedrinho. Eu achei que a minha caixa tava ruim. 30. A gente gastou 40. Pedrinho do céu. Vamos 3 nessa nova caixa aqui então. 30 dólares. Hum. Tem uma Op Headline. Op Headline vale quanto? 25. 31. Mano, essa Op Headline pode vir com uns adesivos legais, viu? Pode sim. Opa, chegou o Wildfire. Ele vale 250. Então, ó. Já pegamos 50. Com mais 250. 300 reais já pegamos. Já pegamos aí. A gente depositou. Deixa eu ver quantos reais. 500. Falta 200 pra recuperar, né? Pra recuperar legal. Headline valoriza. E aí, Javão, pega ela? Eu acho que vale a pena pegar ela sim, viu, Javão? 8 e 50 e confia. Confia no Saulinho, irmão. Por favor. Se não der profite, eu vou mandar mensagem hoje pro gringo pra gente mudar essa caixa. Para. Para na Hot Rod. Para. Ah, não, mano. Esse... Minha caixa tá muito ruim, mano. É. Realmente. Ó, Javão. Tem a M4 aí, viu? Daimio, a UMP e a Headline. Se vender tudo, temos 30 dólares. Vamos tentar aprimorar essa M4? Nossa, a Buzzkill ia cair como uma luva no seu inventário, hein? Amarelo. A Buzzkill ia cair como uma luva. 30%. Vamos ver. Vamos ver se dá bom. Nem fudendo. Eu jurei que ia dar bom, irmão. Vende tudo e abre tudo do BRD. Mano, ele quer que venda tudo. Ele não quer a Alp Headline. É isso que... É. Tá vendendo profite. Vamos ver. BRD. Ele quer que abra tudo do BRD. 4 caixas do BRD. Bora. Nu. Imagina. 23. A gente gastou 26. E aí, ele quer que faça o quê? Vende tudo. Ele quer que vende tudo de novo. 25. Vou dar uma call, então, Javão. 10 vezes a caixa do Kaby. Eu já ganhei. É... O que eu ganhei nessa caixa aqui de caro pra caralho, mano? Não lembro agora. Mas eu ganhei uma... Algum skin muito caro na caixa do Kaby, mano. 2,50. E aí, a gente teve um prejuízo de 2,50. Ah, eu ganhei uma USP de 600 doll nessa caixa, mano. Mano, dá pra abrir, ó. 22 doll. Duas da nova semanal. E eu vou deixar aqui pro Javão gastar, porque eu tenho que fazer o sorteio de hoje, galera. Explamação, sorteio. Vai ser daqui a pouco o sorteio, clã. Ó, é 2,69. Dá pra abrir mais uma do Kaby. Vem. Explamação, sorteio, rapaziada. Nossa, Kaby desumilde. Vamos fazer um aprimoramento, Javão? Vamos tentar... Qual skin você quer, Javão? Vamos tentar fazer um último aprimoramento, final. Qual skin, Javão? The Impress. O Javão quer uma Impress. Só que tem essa. 42%. Quem confia digital, não. Tá lá. Tá lá, irmão. Tá lá. Profite. Profite. Vamos solicitar aqui a Impress já. É bem possível que ela vai vir em uma Filtested. Ou Wellwarn. Mas, ó, ou vem valendo R$220,00 ou vem valendo R$180,00. Então, mano, vamos ver aqui se não veio ainda, ainda não. Depois, o Javão pega ela. Ou vem valendo R$230,00 ou R$180,00. Então, vamos fazer os dois cálculos para ver as duas possibilidades. R$50,00 mais R$250,00. Mais R$230,00. Ou ele ganha R$530,00. Ou ele ganha R$490,00. De duas formas, é bom pra caralho. Parabéns, irmão. Foi Profite de qualquer forma. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Tivemos aí Profite na Valve e Profite na conta de um inscrito no CSGO.net. Se você quiser depositar no CSGO.net, o link tá na descrição. Eu venho nessa. Beijão do saldo pra todos vocês e fui! Tamo junto, men! Tchau, 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 tchau.